Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristina Bumachá, estou passando na ponte de ferro da cidade de Piranguinho, Minas Gerais. Gente, olha que paisagem linda aqui, ó. Vocês podem ver o rio Sapucaí. Meu nome é Cristina Bumachá, não deixe de se inscrever em meu canal. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo!